Ei, vegano, pare de forçar a gente a virar vegano. Se você quiser comer mato, tudo bem. Mas não me force com as suas publicações em seus perfis pessoais. Eu sou Matheus Croc e você está assistindo mais um vídeo aqui no Não Seja Indiferente. Então, roda a vinheta. Aloha, e aí meus queridos, tudo bem com vocês? E eu espero que vocês estejam bem, né, cuidando aí da saúde, da higiene pessoal. Principalmente lavando a mão, usando álcool em gel. O que o coronavírus agora tá que tá. E por falar em coronavírus, semana passada eu tive uma alegria que eu não pude me conter. Um dos nossos vídeos, o que fala sobre o coronavírus, ele foi republicado pela Xuxa e pelo Juno. Caraca, que da hora ver aquele rostinho magrelas, vinho, lá lá do perfil da Xuxa e do Juno. Se você ainda não viu, corre lá ver, vou deixar o link aqui na descrição. Mas é lógico que também não poderia faltar aqueles comentários que fazem sangrar os olhos da cara de quem lê. Como que as pessoas se apegam nos argumentos tão superficiais pra não se questionar, pra não se dar a oportunidade de refletir sobre os seus hábitos. E como esses hábitos, eles podem estar conectados a muita coisa que vem acontecendo aí nos últimos tempos. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve até uma nova, uma nova definição do que é xenofobia. Segundo uma grande estudiosa, só que não. Xenofobia é... Xenofobia é você ficar atacando a minha opinião. Cada um tem o seu modo de pensar ok. Isso não é modo de pensar ok. E também não é xenofobia. Mas eu estou produzindo um conteúdo especial, respondendo estes comentários assim, bate pronto, lá pro canal Vegflix. Então, eu não posso dar spoiler aqui, tá bom? Fica ligado lá no outro canal. Porém, hoje eu gostaria de falar especificamente de um comentário, que na verdade ele apareceu algumas vezes, e que sempre aparece quando a gente publica algo relacionado ao veganismo, ao abandono de produto de origem animal. Que é o famoso... Os veganos estão forçando as pessoas a serem veganas. Quer ser vegano? Seja. Agora, forçar os outros a serem... Chatice. Tá complexo essa pontuação aqui, né? Mas ok. Vamos lá. Vamos pensar sobre essa afirmação por um breve momento. Como que uma publicação ali, um texto, uma foto, ou até mesmo um vídeo, pode ser capaz de forçar alguém a fazer alguma coisa que, aparentemente, ela não quer fazer. Forçar. Sinônimo de obrigar. Fazer. Ceder à força. Violentar. Não faz muito sentido, faz. Mas pra tentar explicar melhor o que eu tô querendo dizer pra vocês, olha, eu peço um pouquinho de paciência e também de sinceridade, pra que a gente tente conseguir enxergar isto sobre a perspectiva que esse vídeo quer trazer pra vocês, ok? Vamos lá. Imagine que você é um grande fã da picanha. Sabe? De picanha. Você é um grande fã de picanha. Principalmente, você é um grande fã do gosto da picanha. Ou seja, você sabe qual é o gosto que ela tem pra você e por isso você é muito fã disso. Aí, de repente, o... sei lá, o Ayrton Senna, falando da treta, imagina que o Ayrton Senna tá vivo e tem um Instagram. Então, vamos lá. O Ayrton Senna tem um Instagram dele, um Instagram pessoal dele, que ele publica coisas que interessam pra ele, que você escolheu seguir. Mas, enfim, imagine que ele poste algo desse tipo. Picanha tem gosto de merda. Calma, calma, ganha paciência mesmo. Você já vai entendendo o que é de chegar. Qual seria a sua reação diante desta publicação? E lembre-se, seja sincero. Ayrton Senna, cara. Grande Ayrton Senna, né? Piloto. E... O que é isso que ele publicou? Carne tem gosto de merda? Caramba! Agora eu vou ser obrigado a concordar com esta publicação que o Ayrton Senna fez, que diz que carne tem gosto de merda, mesmo eu não achando que carne tem gosto de merda. Mas isso não importa, porque agora eu sou obrigado a concordar com a publicação do Ayrton Senna. Ou essa publicação, ela meio que... Ela não ia mudar muito o que você já pensa sobre picanha. Ayrton Senna, grande piloto, gosta dele. Sigo sempre ele. O que é isso aqui? Picanha tem gosto de merda? Mas que cara babaca! Da onde ele tirou a sasneira? Eu vou continuar comendo picanha. Esse babaca... Picanha tem gosto de merda, você acha? Provavelmente você escolheu a segunda opção, não foi? Isso porque, indiferente do que esteja no post, ele não tem a capacidade de te obrigar, de te forçar a fazer o que está sendo dito. Porém, vamos voltar um pouquinho e tentar entender como que isto pode funcionar como um gatilho para a reflexão. O que é? Picanha tem gosto de merda? É uma vaca. Não, 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 não. Eu vou continuar comendo picanha. Hum, esse babaca... Picanha tem gosto de merda, você acha? Mas da onde é que ele tirou essa sasneira? Picanha tem gosto de merda? Deu pra entender mais ou menos onde eu quero chegar? Quando a gente refaz essa ligação entre o consumo de produtos de origem animal e o sofrimento inerente a isto, as pessoas podem finalmente, mesmo utilizando a raiva, começar a procurar por que é que aquele babaca está falando que carne é sofrimento? Olha o Instagram. O Instagramzinho. Deixa eu ver como é que está aqui meu feed. Croco. Carne e sofrimento. Ai, mano, que cara chato, babaca, mano. Ai, carne e sofrimento, carne e sofrimento. Ficar forçando a gente, esses veganos radicais. Ai, esse cara não tem nada na cabeça pra falar um negócio desse. Da onde ele tirou isso, carne e sofrimento? Quer ver como não tem mesmo? Carne e sofrimento. É esta conexão que pode e ocorre quando a gente é tirado da nossa zona de conforto. Afinal, ninguém muda estando confortável. A nossa mente, ela começa a comparar o que está sendo apresentado com aquilo que a gente vem defendendo. E pra isto, a gente precisa buscar informações que podem nos levar a tão esperada reflexão. Então, a gente não está forçando ninguém a nada, não é verdade? Mas se a gente pensar bem, é esse sistema que explora e escraviza os animais, que forçam esses animais a interesses que não nos convêm. Força eles a produzirem leite, força eles a engravidarem, força eles a produzirem ovos, força eles a entrar no caminhão, força eles a entrar no abatedouro, ter sua garganta, enfim. Vocês entenderam? Afinal de contas, fui eu que escolhi ali seguir o Arton Senna. Eu escolhi seguir, eu escolhi ver a foto, ler, comentar na foto. Fui eu que me senti forçado a repensar aquilo que eu acredito. Ou seja, essa revolta toda, ela pode dizer muito mais sobre um conflito interno com a minha consciência do que um suposto movimento que obriga as pessoas a respeitarem os animais através de publicações hipnóticas de lavagem cerebral. E pra complementar esse vídeo, eu produzi um outro conteúdo que tá bem bacana lá no canal VegFlix, onde eu fiz ali um experimento social virtual. Eu acho que nem existe essa palavra. Mas eu vou deixar o link aqui também na descrição pra você dar uma conferida se você quiser, tá bom? Então, da próxima vez que você recebeu esse tipo de comentário, né? Que você está forçando a pessoa a se tornar vegano, não se irrite, mas tente encontrar o porquê que essa pessoa entendeu dessa forma. Quem sabe esse não seja o caminho pra você fazer ela repensar sobre os seus hábitos e como esta convicta negação pode ser um sinal de uma reflexão interna. E para isso, você aí e eu aqui, a gente tem que repensar os nossos hábitos, rever os nossos conceitos, mas mudar, fazer alguma coisa. Só não seja indiferente. Olha, só pra arrematar, se a pessoa se sente tão ofendida desse jeito, por que será que ela continua seguindo uma pessoa que é vegana? Será que aí dentro, o bichinho do veganismo está assim, comendo e tentando fazer a pessoa pensar a respeito, será? Beijo, até semana que vem.